Quem é essa moça bonita que tá aí em cima de batom, hein? Nossa, ela é tão bonita, tá linda, tá bela zurra Ei, foi uma promessa, viu, que ela fez? De quem? De passar o batom Eu disse a ela que no aniversário era pra libertar os cabelos e passar batom Ah, então foi uma promessa, foi por isso que ela voltou Ela cumpriu, ela cumpriu Ela cumpriu Não é, rapaz? Ela não ajeita esses cabelos finos dela É muito finos A Maria tem corpo de miss, viu? Não é? 62 anos, se garanta, pirraia Grazinha Se ela fosse menos chata, ficaria mais bonita Miss Maria, lá vem o pastor É a Miss Maria Lá vem ele Parabéns, feliz ano, pelo seu aniversário Muitas graças O povo não morde Oi? Tá vendo que o povo não morde? Mulher, mas é porque vocês estão aí conversando comigo Mas já pensou, a pessoa vai pra sua live Aí ela não fala nada Aí você não fala nada Aí vocês olham pra cara do outro e nada Aí eu não sei É complicado, né? É complicado Aí tem que fazer igual Neide, senta no canto pra assistir a live Oi? Senta no canto com esse celular Tem que sentar Tem que sentar no canto, né? É, tem que sentar se for pra assistir Ora, cebola Tá, vou sentar A pessoa não se ela briga de qualquer jeito na live Eu vou Sim Eu tenho que Eu aprendi agora a botar, colocar pelo celular É porque como hoje eu queria gravar O que vocês iam falar e eu não coloquei Eu quero gravar tudo Registrar tudo Porque é uma vez no ano, né? Aí eu quis registrar, por isso Oi, pastor E cadê o Luiz? O cara tá com medo Então tá bom, vou aprender com a senhora A senhora ensina eu também É, o Luiz tá sem medo Tá com medo da Maria, ele falou Luiz, tu tem que depois subir também, Luiz Ele tá aí com medo Não, ele pode subir A Maria não... Eu não mordo nada É uma pessoa maravilhosa Não tem problema não Ela é gente boa, Luiz Eu vou sair pra tu entrar 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 A Maria hoje tá boazinha Hoje ela tá calma Hoje ela tá calma Não, foi assim A história foi assim Porque a Maria, todo mundo dizia que a Maria tinha um pé 39 Aí a gente pegou e disse Não, ela tem que mostrar o pé É que o pé dela é pequeno Sim, mas aí você tem que mostrar Então a Maria tinha a foto Pra provar que o pé dela é pequeno Foi isso Não era 39 não? É, é 35 Não, ela tem que mostrar o pé dela Aí ficou o pé dela fazendo assim Aí eu fui publicar umas fotos Aí sem querer o pé dela foi E o pé dela foi Foi sem querer, rapaz Foi sem querer Eu tava pro lado o negócio Foi sem querer Foi na equipe Foi na equipe Foi na equipe Foi sem querer Sobe aqui Sobe aqui na terceira janelinha Se ela jogar alguma coisa Não tem problema de pegar em você Vai, vai Entra, entra Sobe na terceira janela aqui Ei, Luiz Ela prometeu Ela cumpriu Agora tu tem que fazer a tua parte Pois é Eu prometi Você disse que ia descer na janela Pronto Aí tu fica lá embaixo Agora, Luiz Vai 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 Isso é malvado Pera aí, cadê o Luiz aqui? Tá o primeiro Bóra, os carros Tem que meter Eu também pra gente Não 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 Pronto, tá ali Tá 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 certo Eu quero ter Eu quero ter Eu quero ter Mas Vou deixar eu tirar aqui Tchau Tchau E aí